Uma pergunta que eu tive também, assim, o pessoal que está mais começando, que quer entender um pouco mais, é os tipos de blocos. É lógico que os blocos, eles têm várias classes, mas assim, eu vou falar de uma maneira mais simples e mais resumida. Vamos falar de blocos. Os blocos, entre aspas, existem dois tipos de blocos. O bloco de vedação e o bloco estrutural. O Alisson, qual é a diferença do bloco de vedação e do bloco estrutural? O bloco de vedação, pessoal, é aquele bloco que é utilizado para fazer parede ali, às vezes o cara faz um muro, constrói um galpão, constrói uma casa-terra, talvez até dois pavimentos e tal. É um bloco que não tem função estrutural, mas as pessoas usam ele para fazer até muro de arrima, é normal. Inclusive, é o bloco que eu fabrico. Eu pretendo começar a fabricar o bloco estrutural. Mas assim, a minha demanda está tão grande no bloco de vedação e é o que mais sai, porque a maioria das obras utilizam, boa parte das obras, principalmente em cidades pequenas e tal. A minha cidade é pequena aqui, então não tem obras de prédios e essas obras maiores, não. O bloco estrutural, como o próprio nome já diz, é um bloco que você vai utilizar ele para construir prédios. Só com o bloco estrutural, você pode fazer prédios aí de 4, 5, 10 pavimentos, 12 pavimentos, só no bloco estrutural. É impressionante. Então, é um bloco específico que exige um traço específico. Tem que monitorar, tem que ser mais exigente ali, com mais frequência está tirando amostras, mandando para o laboratório. O bloco de vedação já é um bloco mais simples de se produzir, com equipamentos mais simples. Para você produzir um bloco de vedação, você precisa ter uma máquina boa, é boa, com uma boa força de prensamento, possivelmente uma máquina, dependendo do bloco estrutural que você vai fabricar, talvez você precise de uma máquina hidráulica, talvez a pneumática não dê uma força de prensamento igual uma máquina hidráulica dá. Então, assim, é uma breve explicação dos blocos. A diferença do bloco estrutural é a diferença do bloco de vedação. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma